Olá pessoal aqui é o Júcio do Carnaval aqui na roça e eu vou mostrar aqui a minha chocadeira eu tô para botar mais uns ovos aqui para chocar né aí eu quero mostrar aqui a funcionalidade como funciona essa minha chocadeira que eu fiz eu já botei muitos ovos aqui já foi chocado muito né já saiu mais de mil pintinhos nessa chocadeira aqui agora eu tô colocando mais uns aqui e quero mostrar como funciona essa minha chocadeira aqui para quem não quer fazer uma né com isopor tipo assim dessa daqui essa aqui eu fiz um pouquinho automática alguma coisa né assim eu botei um transformador lá de 12 e 12 volts aqui lá é mais ou menos 5 amperes né 12 volts por 5 10 amperes nessa faixa aí já toca para trocar essas lâmpadas de 12 volts aqui né então as lâmpadas de 4 lâmpadas de 12 eu coloquei para ela esquentar a caixa aqui e aqui o regulador eu botei desse de chuveiro né tira a resistência tudo só faz eu tenho no canal também como é que faz essa esse regulador aqui conforme regula a linha as lâmpadas lá acende vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui estão acesa bem fraquinha né conforme eu aumento aqui na regulagem tipo o chuveiro né quando vai esquentar e esfria mais né essa parte aqui aí eu faço que eu montei aqui no lugar da resistência eu coloquei o fiozinho dois fios que vai lá para a alimentação do transformador né que alimenta o transformador e transformador joga corrente aqui para as lâmpadas né agora tá bem fraquinha né posso aumentar um pouquinho mais ó ficando mais clara conforme eu eu levanto aqui ó boto no vermelho aqui ó aí a temperatura também aumenta aqui também isso aqui eu usei um um aqueles o multímetro né o termômetro né termômetro de do computador isso aqui usa no computador daí comprar também né mas eletrônica parte de que vende peças para computador né loja de informática todas essas aqui esse termômetro aqui ó é o digital né bota uma fontesinha de 5 volts que eu só emendei aqui e agora aí é o sensor tem um sensor que vem aqui né vem até aqui dentro já vem tudo no nessa pecinha aqui ó sem tempo para vender as pecinhas são baratinhas não são cara não e elas regulam certinho o sensor eu coloco que tem na caixa o sensor né sensor eu coloco bem no meio para ela aquecer vai aquecer geral aqui por dentro né eu boto certinho no meio e tem gente bota um ventiladorzinho essas coisas né colherzinho color eu não coloco nada não é necessário e descasca certinho os meus os ovos aqui né eu vou botar agora ovo de galinha sempre bota de e codorna também eu tô com os ovos aqui mas aqui o local nosso aqui é muito frio eu não sei se vai descascar aqui tão bem suado os ovos né vou enxugar eles aí vou botar para ver aqui eu tenho eu usei para essa telinha de surrasqueira né telinha surrasqueira eu uso para colocar eu fiz uma certinho quadradinho aqui ó eu coloco aqui dentro né acabe essa caixa em torno de uns 30 40 ovo mais ou menos 30 40 ovos aqui dentro eu boto só uma camada só se quiser fazer em duas camadas cabe mais também eu vou botar bota só com a camada eu vou botar agora chocar 37.5 marquei aqui que essa caixa emprestei um dia para amanhã aqui também para botar nos ovo aí no choco aí eu deixei marcado ali para ela saber a temperatura certinho para não passar muito nem abaixar né que o máximo eles podem isso aqui até 38 39 né passar 39 já queima torre tudo de novo né e se baixar 35 também feria muito vai tentar de 35 até o 38 nessa faixa né é o que vai 38 e meio passar 39 já é muito quente já e aí para a água eu água embaixo né usei um esses potes zinc de detergente usei um potinho desse para maciante né usei esse potinho de maciante aqui coloquei um caninho na ponta e fiz um furo lá na caixa né que atravessa aqui no outro lado vai aqui no outro lado onde que eu coloco água para não tirar tudo fora né aí eu coloco água quando termina eu coloco água aqui eu coloco pelo caninho né tem um tem um outro lado no lado também usa essa peça aqui essa peça no outro lado aqui né onde que eu coloco água aqui em cima né para não tá abrindo para não abrir a caixa da escola certo pessoal depois eu vou mostrar o resultado aí dos ovo ovo bem grandão das galinhas que eu tenho aí de pulaca que eu mostrei já no outro vídeo vou mostrar para vocês de novo as galinhas que eu tenho aí que vai encher o que é tudo as galinhas brama certo se gostou aí do vídeo dica aí da caixa aí de chocadeira deixa o joinha e inscreva no canal até o próximo vídeo dica aí